Entretanto, o governo compromete se há uma atos de ruas para a família para o rendimento mínimo na vítima de inundação. Terça-feira da semana, o vice-ministro de Finanças Antônio Freitas Atetem, antes do mandato roto, o oitavo governo constitucional compromete se construir uma atos de ruas para a família para o rendimento mínimo, incluindo a vítima se não sofre a inundação, e a área dele, governante na firma, uma atos de ruas para a família nessa parte, a atual mudança para o ordenamento da cidade dele, onde muda a cidadão da família e a falta de risco para o desastre naturais. O oitavo governo constitucional está planejando para a família de 2 mil casas, 2 mil casas ligadas ao programa de novembro, e também o senhor não se inscreveu. A série de ruas para o ouro governo, o senhor não se inscreveu. A série de ruas para o ordenamento da família e o terceiro. o ordenamento da cidade de Linhão. Isso significa que a cidade de Linhão é uma área de risco. Governamos e a plano atualizar a cidade de Linhão, onde nós vamos fazer o bairro Fonida e a suco, o dólar, o rei hectares, o rei hectares, o rei hectares. O montante o orçamento do programa refere-se do Bela Fosai, também se o estudo viabilidade no programa nesse e o serviço muito com o Banco Mundial, Manuel Alves, Miguel da Costa e RTTL. Se você tiver informações e não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário, se inscreva no canal e se inscreva no canal.